E volta ao Cruzeiro, o jogo ganado, o Cruzeiro tá em cima nesse segundo tempo, fez um gol e tá à procura de mais um, meu Deus, já temos 47, olha a bola na boca do gol, o Cruzeiro com perigo, caixa! E volta ao Cruzeiro! Dinamo, no fundo do barbante, o jogo perigoso, eu falei, é segundo tempo inteiro, o jogo tá duro, tá perigoso pro galo, tá em cima o Cruzeiro, o cruzamento da direita, pintou por dentro o zagueiro, Zutama e Dinamo, no fundo do barbante, desviou e ele entrou. Pro fundo do gol, empata o jogo Cruzeiro, empata o jogo Cruzeiro, punch! A jogada do lado direito, o cruzamento que teve também a participação do João Marcelo, viu ele livre, no meio do zagueiro, Dinamo, a primeira não entrou, a primeira não entrou não, mas a segunda, ele foi de cabeça pra estufar as redes do Everson, hoje é dia de gol Cruzeiro, de show em pai! É gol do comandante, é gol do Dinamo, é o Cruzeiro no empate aqui, 2x2! A doiz! A doiz!